Agora vamos a dois dedos de prosa, sabe por quem? O governador de São Paulo, eu quero saber da... como é que chama? Butão VAC! Agora, dois dedos de prosa, vai! João Agrippino da Costa Dória Júnior, nasceu em 16 de dezembro de 1957. É empresário, jornalista, publicitário e atual governador do estado. É casado com o artista plástica Bia Dória, e tem três filhos. Agora, o governador João Dória vai ter dois dedos de prosa. Olha, eu estou recebendo no Dois Dedos de Prosa o governador João Dória, e a gente vai falar sobre vacinação e outros assuntos importantes pra você que mora no Brasil, em especial em São Paulo. Governador, como é que tá? Explique como é que tá a vacinação. do coronavírus no estado de São Paulo. Boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, quero lhe cumprimentar. Ao chegar aqui, todos tiveram que fazer testagem. É. PCR, e aguardar 20 minutos o resultado, aí sim podemos tirar as máscaras. E estamos aqui, parabéns pela atitude, bom comportamento, proteção à equipe e aos que visitam aqui o seu programa. Boa do SBT desde o primeiro dia que se começou, nessa manifestação da pandemia. Parabéns ao SBT, parabéns ao Maciel e a todos que tomaram essa atitude. É você, Ratinho, também. A vacinação aqui em São Paulo vai de forma acelerada, Ratinho. Nós vamos vacinar todos os paulistas, todos os brasileiros de São Paulo, os estrangeiros também, aqui até 15 de setembro. E talvez até antes. 15 de setembro. Agora. Todos os adultos com mais de 18 anos que podem ser vacinados. Já está diminuindo as pessoas em hospitais, não está? Está. É o efeito da vacinação. Houve uma queda sensível no Brasil e em São Paulo também, Ratinho. De pessoas infectadas, de pessoas internadas, chamado leito primário, de pessoas em UTI e, graças a Deus, a redução em óbitos também. A pior fase da pandemia já passou? Aparentemente, sim. A pior fase já passou. Mas ainda precisamos ter cuidado. Usar a máscara, manter o distanciamento, usar álcool em gel. Então, um pouquinho mais de paciência. Tomar a vacina e, principalmente, a segunda dose da vacina. Nós podemos dizer que já estamos numa fase de declínio da pandemia? Eu diria gradual e segura, sim. Isso é fato. Isso é real. Menos infecção, menos casos, menos óbitos. E isso vem em 60 anos. Já estamos há três semanas nessa situação em São Paulo. E, pelo que sei, não é diferente no Brasil. Tem muita gente não indo tomar a segunda dose? Tem. Não diria muita gente, mas um número que não deveria ter. E por quê? Muitas pessoas esquecem que tem que tomar a segunda dose. E tem que tomar. Se você tomou a Coronavac, 28 dias tem que tomar mais uma dose. Se você tomou a AstraZeneca ou tomou a Pfizer, 90 dias você precisa ir e tomar a segunda dose. Por que precisa ter a segunda dose? Isso sempre permite a sua grande audiência aqui de pessoas. E, muitas vezes, tem universos que não tomaram a segunda dose. Que, com a segunda dose, você fique imunizado. Como você e como eu. Toda vacina é boa. Toda vacina é boa. E nós estamos falando aqui de quem está fornecendo 100 milhões de doses da vacina da Coronavac, a vacina do Butantan, para o Brasil. Mas a Pfizer é boa, a AstraZeneca é boa, a vacina do Butantan, todas aprovadas pela Anvisa, são boas vacinas. As vacinas disponibilizadas para quem não está indo tomar a segunda dose, ela pode ser utilizada para quem está querendo tomar já na primeira? Pode. Há já um processo de logística. São Paulo já faz isso. A gente não fica estocando há um tempo excessivo a vacina. Como você tem um planejamento e o Ministério da Saúde cumpre um volume de entregas, e, de novo, a vantagem, nós temos o Butantan, nós sabemos as nossas próprias entregas. Então, com isso, você consegue regular o estoque, sem ficar com um estoque demasiadamente grande, prejudicando quem precisa tomar a primeira dose. A Butanvac vem logo, não? A Butanvac, que é a vacina do Butantan, vem logo? Boa notícia. Hoje, exatamente hoje, sexta-feira, começou em Ribeirão Preto a testagem final com a Butanvac, autorizada pela Anvisa, os testes da fase 1, 2 e 3. Se tudo correr bem, e tudo indica que vai correr bem, já em outubro, nós já teremos autorização da Anvisa, esperemos que sim, evidentemente, teremos que aguardar. Mas, esperando que sim, já teremos autorização para a Butanvac, uma vacina brasileira, Ratinho. Você não precisa trazer mais insumos, nem da China, nem da Índia, tudo produzido aqui. Baixo custo, alta eficácia. E até poder exportar para outros países. Claro, que o Butantan vai poder produzir um milhão de doses por dia. Esse Butantan é um orgulho danado, assim, para a gente que é brasileiro. É um orgulho danado, né? Agora, quais as medidas tomadas pelo governo de São Paulo para ajudar o pequeno empresário que passa por dificuldades em função da pandemia? Bem, primeiro, o crédito. Porque esse pequeno empreendedor, o microempreendedor, ele precisa de crédito, ele precisa de dinheiro para suportar esse período. Tudo vai passar, tudo vai melhorar. Tudo vai passar. Mas até que passe, nós estamos entrando na melhor fase agora, esse segundo semestre, nós vamos ter um segundo semestre bom na economia brasileira e muito bom na economia de São Paulo. Mas até lá, você precisa ajudar quem está passando dificuldade. Então, financiamento. Nós temos o Banco do Povo, com financiamento até 20 mil reais, é um valor pequeno, para quem precisa de um micro-valor. Mas um micro que representa tudo. O camarada tem, por exemplo, uma calcinha de cachorro quente. Ele precisa de dar uma... Às vezes com 3 mil reais, com 4 mil reais. Ele vai no Banco do Povo? Ele vai no Banco do Povo. Ele paga muitos juros. Não, é juros subsidiados. E ele tem, em um dia, ele pode receber esse crédito. Ele não precisa ficar cheio de burocracia. E onde é que ele acha o Banco do Povo? É só entrar no site do Governo de São Paulo. E você tem... Vocês estão vendo aí o site do Banco do Povo e do Governo de São Paulo. Coloca para mim o site do Governo de São Paulo direitinho, para que o povo... Aqui eu trouxe uns parentes com o boqueiro, outro cachorro quente, outro cachorro quente, eles vão tudo lá pegar dinheiro. E mesmo quem tem um pequeno bar, uma pequena padaria, tem também do Banco Desenvolve São Paulo, que é um crédito aí de valor maior, até um milhão de reais. Eu vi também uma notícia que aquelas pessoas que tiveram um... Por exemplo, o seu provedor morreu de Covid, vai ter uma ajuda do Estado? Vai. São Paulo acolhe. Isso é um programa muito sensível, Ratinho, porque muitas famílias foram dilaceradas. Perdeu o marido, ou perdeu a mãe, pai ou a mãe, ou perdeu os dois. Há circunstâncias em que se foram o pai e a mãe. Então, para essas famílias que foram chamados órfãos da Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo dá 1.800 reais em seis meses, em parcelas de 300 reais em seis meses. Seis parcelas de 300 reais. Não é muito, mas ajuda. Ajuda. Quem não tem nada, 300 reais por mês faz a diferença. Então, chama-se Acolhe SP. Para essas famílias, que também é muito rápido. Ela se cadastra, mostra e apenas documentar, que olha, o pai morreu, ou a mãe morreu, ou os dois morreram, ela já se credencia a receber esses 300 reais durante seis meses. Então, são 1.800 reais. São pequenos gestos que, somados, ajudam as pessoas que mais precisam a passar por essa fase tão difícil e tão crítica. O Alimento Solidário, você sabe quantas cestas do Alimento Solidário nós já demos aqui em São Paulo? Não, tem ideia. No final do ano passado e nesses seis primeiros meses, descendo, 4 milhões e 200 mil cestas. Cesta básica? 4 milhões, mais do que a cesta básica. A cesta do Alimento Solidário. São 25 quilos de alimento numa cesta. Cada cesta atende uma família de cinco pessoas durante 30 dias. Então, são, de novo, não é muito. Mas para quem não tem nada, quem está sofrendo, quem sofreu, não só com a Covid, perdendo amigos, perdendo parentes, perdendo vizinhos, perdendo pessoas queridas, como também perdeu o emprego, perdeu a renda, perdeu o salário, toda ajuda conta. Quando o senhor acha que vai terminar a pandemia? Matinho, intensificando a vacinação, como está acontecendo, muito provavelmente o Brasil estará vacinado até outubro, até o final de outubro. Deus há de permitir, com mais vacina, e que desde que o Ministério da Saúde e os governadores estaduais, os governadores, aliás, eu queria registrar aqui, estão fazendo um excelente trabalho. Todos, todos, sem exceção. Mas vamos esperar que o Ministro da Saúde cumpra também com a sua missão, com a sua meta, e eu confio que ele assim fará. Nós teremos a vacinação da maioria dos brasileiros adultos feita até o final de outubro. A partir daí, gradualmente, de forma segura, nós poderemos começar a voltar à normalidade. Primeiro, na economia, para que bares, restaurantes, boates, cinemas, teatros, atividade de entretenimento, de shows, de eventos, que foi muito prejudicada, incluindo o turismo, possa retomar. E aí, mais empregos, mais oportunidades, mais renda. Então, tudo vai passar. E tudo vai começar a melhorar a partir deste segundo semestre. Isso é uma boa notícia, é notícia de esperança, notícia que nos enche de vontade e de certeza que nós não vamos viver mais uma situação tão trágica como vivemos até agora. Mas a expectativa é de que o Natal, finalmente, vamos ter um Natal feliz, sem Covid, com o comércio funcionando, com as pessoas podendo se abraçar, se beijar. Papai Noel sem máscara. Papai Noel sem máscara. Mamãe Noel sem máscara. Aquilo que nós não tivemos. Nós tivemos o Natal mais triste da nossa vida. Foi no ano passado. Do mundo, né? Todos nós distantes, entristecidos. Muitos não puderam ver seus pais, seus avós. No próximo Natal, se Deus quiser e a vacina permitir, vai dar tudo certo. Última pergunta, governador. O senhor é candidato à presidência da República? Eu sou pré-candidato à presidência da República. Vai disputar as prévias do PSDB. Muito bem. Obrigado pela sua presidência, governador. Um abração muito forte. Obrigado pela oportunidade.